tá, escolha um pra te defender os outros irão atrás de você, beleza se a gente for analisar o meme o Chuck Norris, Sola Torres mas vamos tirar aqui o meme, né, da equação então você tira o Chuck Norris, você tira o Thomas Shelby, você tira o CJ você tira o Salsicha aí começou a ficar interessante depois você tira o Madara depois do Madara você pode tirar ali é o Thanos do filme, né você pode tirar o Thanos depois do Thanos você tira o Bios depois do Bios que a coisa fica interessante porque são dois personagens aqui dotados de poderes cósmicos infinitos, porém Alien X ele tem uma limitação da consciência dele, três consciências que tem que decidir entre si o que eles vão fazer por assim dizer, isso limita ele um pouco, a escolha certa seria o Patolino, porque o Patolino ele beijou a Celeste e ele conseguiu obter o poder infinito além do que ele faz parte de um universo Tum Force ainda por cima então eu escolheria pra me defender o Patolino porque o Mago é implacável que o Al-Franco a escolha se a escolha ele vai fazer